Música Prefeito, hoje o Parque Nacional do Iguaçu completando 74 anos e nós aqui nessa cerimônia para comemorarmos aí, inclusive comemorar em dose dupla assim que Foz do Iguaçu teve nesse ano que passou de 2012, mais de um milhão e meio de visitantes. O que significa isso para a economia de Foz do Iguaçu? Significa muito, nós não podemos mais conceber qualquer desenvolvimento de Foz do Iguaçu no aspecto econômico e até mesmo de perspectiva de desenvolvimento sem uma integração com o Parque Nacional. Por isso mesmo eu fiz questão de demonstrar essa relação de amor da cidade com o parque, com as cataratas para o presidente do ICMBio até porque nós sabemos que a decisão que está prestes a ser tomada pelo ICMBio pode comprometer aí a vida de centenas de pessoas, por que não dizer de milhares de pessoas que dependem direto e indiretamente da sua atividade e que tem uma relação com o parque. Como que vai ser o seu governo na questão do turismo para Foz do Iguaçu? Já que é o nosso principal ganha-pão, nossa principal indústria aqui na cidade. Olha, será uma relação com certeza para nós explorarmos ao máximo as potencialidades. Por isso mesmo busquei nos quadros da Itaipu um técnico, tive aí a compreensão do diretor da Itaipu que mesmo sendo um dos seus melhores quadros, estava à frente do PTI juntamente com o João Sotu e é um técnico da área do turismo. Pensa o turismo de uma forma diferente que eu acredito que nós temos que pensar não é apenas de uma forma umbilical de Foz do Iguaçu, mas um turismo regional com várias oportunidades que nós temos a oferecer na nossa região, no lago de Itaipu e é isso que nós temos que ter essa consciência, que Foz do Iguaçu é bem maior do que ela se imagina e as potencialidades turísticas da região, elas são potencialidades turísticas que podem ser exploradas. Por isso mesmo, nós fomos buscar nesse técnico uma pessoa capaz de não só de multiplicar as ações no âmbito interno, mas também se somar a ações regionais que trarão dividendos na área turística e econômica para Foz do Iguaçu. Ou seja, podemos esperar boas coisas, boas novidades aí do setor de turismo. Com certeza podemos esperar e com certeza elas ocorrerão, até porque é um técnico que está à frente do turismo mas um técnico que está trabalhando em conjunto e em parceria com todos os segmentos envolvidos no turismo. E o interesse maior dele é desenvolver o turismo, não apenas em Foz do Iguaçu, no contexto regional. Logicamente que Foz do Iguaçu é quem encolhe os maiores dividendos com essa ação. Decoramos aí poucos dias do seu governo, do início da sua administração. O que a população da cidade pode esperar do prefeito Reni Pereira no transcorrer do seu governo? Pode esperar que nós faremos um governo de respeito, de diálogo com a população, de diálogo com as entidades, de diálogo com o governo do estado, com o Itaipu, com o governo federal, que nós acreditamos que podemos multiplicar muito mais as ações da política pública, dos serviços públicos, através de parceria. Nós com certeza não vamos dividir energia, nós vamos somar energia com todos os atores e com todos os vetores que querem ajudar a Foz do Iguaçu. Hoje o Parque Nacional completou aí 74 anos. Você teve à frente aí uma das maiores campanhas que foi para eleger as cataratas, uma das sétimas maravilhas da natureza. Tivemos aqui o descerramento da placa inaugural desse fato histórico para a Foz do Iguaçu. Fala para nós da sua satisfação, como que foi para você estar participando desse enredo todo. Foi uma honra muito grande ter coordenado esse comitê que resultou na eleição das cataratas do Iguaçu como uma das sete maravilhas mundiais da natureza. Eu me senti muito envolvido por essa campanha. Foi uma campanha realmente muito emocionante, porque ela contou com uma adesão maciça dos veículos de comunicação, da sociedade civil, dos cidadãos iguaçuenses, dos paranaenses, dos brasileiros, dos argentinos, cidadãos de todo o mundo, que votaram nas cataratas para que ela chegasse onde ela chegou. Que é um lugar merecido entre uma das sete maravilhas mundiais da natureza. É uma conquista permanente da nossa cidade que inseriu Foz do Iguaçu definitivamente no roteiro turístico mundial das sete maravilhas da natureza. Tivemos em 2012 mais de um milhão e meio de visitantes ao Parque Nacional. É a primeira vez, no fato histórico, que isso acontece. Você atribui isso um pouco ou significativamente a essa campanha da eleição das cataratas? Eu não tenho dúvidas que a eleição das cataratas do Iguaçu foi um fator fundamental no crescimento de visitantes às cataratas do Iguaçu. Tanto no lado brasileiro quanto no lado argentino do Parque Nacional do Iguaçu. Eu tenho certeza que muitos mais visitantes, tenho certeza que muitos mais visitantes do mundo inteiro vão vir para cá nos próximos anos para conhecer a nossa maravilha, essa que é uma maravilha do mundo, que são as nossas cataratas. A eleição das cataratas foi um passo importante na melhoria também da imagem do destino do Iguaçu. Nós que estamos trabalhando há muitos anos para mudar essa imagem de destino turístico. Foz do Iguaçu era conhecida como uma cidade problema e hoje é uma cidade conhecida pelas suas virtudes e não mais pelos seus defeitos. E as cataratas do Iguaçu têm um papel importante nisso. E a Itaipu sempre integrada nessa questão social e do desenvolvimento econômico e turístico de Foz do Iguaçu. Itaipu é parceira do desenvolvimento turístico, do desenvolvimento regional. Nós temos a promoção do turismo dentre uma das nossas missões institucionais de Itaipu. Uma missão esta que foi ampliada em 2003 por decisão da nossa diretoria, que antes Itaipu se concentrava muito na geração de energia. Nós continuamos gerando energia com qualidade e excelência técnica, tanto é que batemos o recorde mundial no ano passado. Itaipu, mais uma vez, continua sendo a maior geradora de energia elétrica do mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos todo esse cuidado com a comunidade da nossa região e com a promoção do turismo, que faz parte agora também da nossa missão institucional. Fala um pouquinho para nós, aí você comentou no teu discurso, ali durante a solenidade dos 74 anos do Parque Nacional, de um projeto do carbono zero. Como que é isso? Fala um pouquinho para nós, em rápidas palavras, o que significa isso para a nossa região. Esse projeto tem por objetivo transformar o destino Iguaçu no primeiro destino turístico do mundo a zerar as emissões de carbono das viagens turísticas e dos eventos turísticos que acontecem na nossa cidade. Então, é um projeto audacioso, é um projeto que vai dar grande visibilidade, gerar muita mídia positiva também para a nossa cidade, para a nossa região e também para Itaipu, que é uma empresa parceira e está apoiando firmemente esse projeto. Maravilha, sucesso, parabéns. Obrigado pelo apoio de vocês, continuem fazendo essa divulgação que vocês fazem do nosso destino, da nossa cidade, da nossa região. Jorge Pegoraro, diretor aqui do Parque Nacional do Iguaçu, que está completando hoje, exatamente hoje, 74 anos. O que significa para ti estar à frente deste parque, que é um dos mais importantes do Brasil, a completar 74 anos e bater o recorde de visitação com mais de um milhão e meio de turistas nesse ano que passou de 2012? Olha, é uma satisfação muito grande, né? Eu que sou paranaense, sou natural de Curitiba, já trabalhei em Cascavel, fiquei vários anos em Cascavel, agora estou há 10 anos aqui em Foz do Iguaçu, na direção do Parque Nacional do Iguaçu, então desses 74, 10, eu já estou à frente do parque. Uma satisfação muito grande, porque é um parque que vem constantemente batendo recordes de visitação, mas principalmente sem descuidar da sua parte de conservação, sem descuidar da parte de preservação ambiental. Então, um parque que une o desenvolvimento sustentável, aliado exatamente com essa indústria do turismo que é Foz do Iguaçu hoje. A importância do turismo hoje, das cataratas do Iguaçu, do Parque Nacional, é para o Brasil. Nós tivemos agora em 2012 um milhão e meio de visitantes, são 54% de brasileiros e 46% de estrangeiros. Então, nós temos aí cerca de 150 países que visitam Foz do Iguaçu. Fora os visitantes nacionais, né, que vêm de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na sua maioria, vêm do Brasil todo, mas principalmente desses estados. Então, é uma satisfação muito grande comemorar 74 anos, tendo o que comemorar, que é mais importante, e fazendo inaugurações importantes, como a reforma do centro de visitantes, inaugurando um auditório, as obras que estão sendo feitas aqui dentro do parque, como a rede subterrânea de energia elétrica, uma ciclovia agora, que vai ser inaugurada esse ano também, junto aos visitantes do parque. Então, está de parabéns o Parque Nacional, está de parabéns Foz do Iguaçu, está de parabéns a região toda, o oeste do Paraná e o sudoeste, que abrange os municípios que são lindeiros ao parque, e está de parabéns também o Paraná e o Brasil. E, diga-te, se passagem, o Parque Nacional abraça a região toda, proporcionando aí o ingresso subsidiado, uma parte, né? Ou seja, quem mora no entorno do parque paga menos para visitar. Exatamente. Nós temos um preço diferenciado de R$ 8,00. R$ 8,00 o lindeiro do parque, comprovando através de um documento, qualquer documento que ele possua, uma conta de água, uma conta de luz, um título de eleitor, um documento de um veículo, né? Ele entra no Parque Nacional, usa os ônibus que estão à disposição, vai até as cataratas do Iguaçu, retorna de ônibus, então é um preço muito subsidiado. Realmente isso é para que as pessoas do entorno venham conhecer, venham mais de uma vez, né? Repitam a sua visita no parque. E é isso que o Instituto Chico Mendes quer, que administra o parque, é que a comunidade lindeira seja mais presente, esteja mais junto à administração do Parque Nacional. E hoje, descerrando a placa aqui, de uma das sétimas maravilhas da natureza, o que é que isso significa para o Parque Nacional, para a cidade de Foz do Iguaçu? Olha, é um título muito importante para o Parque Nacional, um título muito importante para o Brasil, ter uma unidade de conservação, um atrativo turístico natural, sendo conhecido mundialmente. Porque a votação foi feita através de uma fundação suíça, que ouviu mais de 400 destinos turísticos participaram dessa votação. E as cataratas se tornaram uma das sete mais votadas por voto popular através da internet. Então isso conta muito, isso é mais uma certificação. O Parque Nacional, que já é patrimônio natural da humanidade, reconhecido pela Unesco, agora também é uma das sete novas maravilhas da natureza. Isso trará com certeza mais visitantes ainda, a Foz do Iguaçu e essa região toda onde nós moramos, onde nós habitamos, com certeza será beneficiada com isso. Legal, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pela sua administração diante do Parque Nacional. Conte sempre conosco, da TV comunitária, para estarmos aí dentro da medida do possível, proporcionar aí essas belíssimas imagens que as cataratas proporcionam, né? É um colírio aos olhos dos visitantes. Exatamente, e eu é que tenho que agradecer a imprensa, a mídia, a divulgação positiva das cataratas e do Parque Nacional. É muito saudável. É saudável não só para a Foz, para a nossa região, mas é saudável para o Brasil. O Brasil cada vez mais recebe mais turistas estrangeiros. Nosso país ainda recebe pouco turista com relação a outros países, principalmente os europeus, os Estados Unidos. Nosso país está recebendo cerca de 6 milhões e meio de visitantes, ainda é muito pouco. Só o Parque Nacional recebeu 1 milhão e meio. Então, nós precisamos divulgar mais, divulgar bem os nossos atrativos naturais. E agradecer a vocês da imprensa que estão aqui nos prestigiando, mostrando esse aniversário do parque para todo mundo aí da nossa região. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns. Grande abraço. Sucesso para todos nós. Felicidades. Amém.